Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Novo Testamento, a paz do Senhor Jesus a todos, essa é a nossa aula trinta e dois áudio um, quem está falando aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico Noto Curuvi e vamos hoje então encerrar os nossos estudos aqui na epístola aos romanos, né? Essa é a nossa sexta aula eh da carta de Paulo aos romanos, na primeira aula nós fizemos uma introdução, né? A a epístola, depois nós falamos sobre o problema do ser humano, depois nós falamos sobre a solução pra esse problema, depois nós falamos do resultado, né? Que a a justificação pela fé em Cristo Jesus produz, depois na última aula nós falamos sobre a questão eh de Israel, né? Envolvendo a nação de Israel e hoje nós vamos fechar essa aula, queridos, falando sobre a conduta do cristão, tá? Então é interessante você saber o seguinte, que o apóstolo Paulo eh ele tinha por não é por hábito quando ele escrevia assim uma carta, não é? Geralmente na primeira parte da carta, Paulo tratava de questões doutrinárias e aí na última parte da epístola ele tratava de questões práticas, né? De questões eh da conduta do cristão no dia a dia, né? Questões bem práticas do dia a dia. Então na epístola aos romanos ele faz isso, não é? Eh praticamente aí podemos dizer que do capítulo primeiro até o capítulo onze o apóstolo Paulo tratou de questões doutrinárias e agora eh do capítulo doze até o final da da carta Paulo vai tratar de questões práticas, de questões, questões de conduta, né? Questões eh do dia a dia do cristão, como o cristão deve se comportar, como o cristão deve proceder no seu dia a dia. Então queridos, nós temos aqui já no nos dois primeiros versículos, não é? Da do capítulo doze aqui de de romanos, nós temos um um texto que é muito conhecido, né? De de muitos que estão ouvindo essa aula quando o apóstolo Paulo então diz o seguinte aqui, olha, ele fala assim, rogo-vos pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esses dois versículos aqui eles são maravilhosos, aliás, todos os textos que nós vamos ter aqui nesse nesses últimos capítulos de romanos, eles são textos muito bons que eh cada um desses textos poderia dar um sermão, uma pregação, né? Se poderia falar muito tempo a respeito desses desses textos, né? Por exemplo, esses dois primeiros versículos que eu li aqui já seriam eh base pra um pra uma mensagem, pra um sermão aí de de quarenta minutos, uma hora, enfim, mas aqui a gente tá num panorama, então eu vou eu vou ter que ser bem objetivo aqui, tá gente? Então aqui nesse nesses dois primeiros versículos eu sempre gosto de pensar aqui que o apóstolo Paulo, ele ele dá aqui três, vamos dizer assim, três condições pra que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus pras nossas vidas. Quais são essas três condições? Primeiro, ele diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, né? E aqui é um contraste com os sacrifícios do Antigo Testamento que eram sacrifícios mortos, né? Os as vítimas eram mortas, eram imoladas, mas Paulo diz aqui que nós temos que apresentar o nosso corpo e por que não a nossa vida como um sacrifício a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não é? Que é o nosso culto racional, então o nosso culto a Deus também deve ser um culto feito com razão, né? Existem existem muitas pessoas que estão levando apenas as emoções em consideração ao cultuar ao senhor, mas a palavra de Deus nos chama a oferecermos a Deus um culto racional, de que forma? Apresentando os nossos corpos, as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não é? Essa é uma primeira condição, vamos dizer assim, pra gente experimentar a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Uma segunda condição é que nós não nos conformemos com este século, né? Que nós não não tomemos a forma deste século, que nós não nos amoldemos a este século, a este mundo. Então, infelizmente, a gente tem muitos cristãos que estão se amoldando a este século, que estão tomando a forma, que estão permitindo que os valores e os princípios mundanos, né? O do mundo, façam parte das suas vidas, quando a palavra de Deus está dizendo que a gente não deve se conformar, não é? Com este século, com este mundo, com os princípios e valores desse mundo. E, finalmente, uma terceira condição aqui, pra gente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é que, como diz Paulo aqui, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente e que tal renovação da nossa mente produza uma transformação na nossa vida. E, queridos, nós não iremos renovar a nossa mente, se não, através da leitura, da meditação, na palavra de Deus, porque nós vamos renovar a nossa mente, nós vamos substituir, né? Todos os princípios, todos os valores mundanos que, que, que a sociedade nos impõe, que a mídia nos impõe, que a cultura secular nos impõe, nós vamos trocar, né? Isso, esses valores mundanos, pelos valores, pelos princípios de Deus, da palavra de Deus. Então, se você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus pra sua vida, é necessário que você apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. É necessário que você não se conforme com este século, com este mundo, mas que você seja transformado pela renovação da sua mente, não é? A partir, eh, da leitura, da meditação, do conhecimento da palavra do senhor. Amém, meus queridos? Muito bem. Na sequência, aqui no capítulo doze de Romanos, Paulo vai falar sobre, eh, o uso dos dons espirituais, ele vai falar sobre os dons espirituais e como os, os, os dons espirituais devem ser usados devidamente no contexto, né? Da igreja, no contexto da igreja local. Então, ele diz aqui no versículo quatro, Paulo diz aqui, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, com quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, o apóstolo Paulo, ele, ele, né, ele faz menção e não só aqui em Romanos, eh, mas ele faz menção de que nós, como, como igreja do senhor Jesus Cristo, nós somos um corpo, né? Então, ele, ele faz uma comparação com o corpo humano, assim como o corpo humano, é um só corpo, mas tem vários membros, né? E é assim mesmo, nós somos um corpo que temos vários membros, temos pés, temos pernas, temos braços, temos mãos, temos nariz, temos olhos, temos ouvidos, temos boca, temos, não é? Vários membros, inclusive os membros internos do nosso corpo, não é? Os órgãos internos, então, Paulo tá dizendo que, eh, nós, como igreja do senhor, nós somos um corpo só, mas nós somos vários membros e cada membro tem uma função, assim como no corpo humano cada membro tem uma função, no corpo de Cristo também, cada membro do corpo de Cristo tem uma função, então, no corpo de Cristo, nós somos muitos membros, mas somos um só corpo, não é? Mas, eh, com funções diferentes, então, ele diz aqui no versículo seis, não é? Ele diz, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, e aí ele vai, eh, listar aqui alguns dons, não é? Ele lista aqui em Romanos doze alguns dons, mas ele lista também em primeiro Coríntios doze, ele também, ah, lista outros dons, em Efésios quatro onze, ele lista outros dons, né? E nós temos, enfim, eh, algumas, alguns outros textos onde nós temos listados os dons espirituais, então, aqui em Romanos doze, Paulo fala de alguns, ele diz, eh, se profecia, né? Se o dom é profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria, né? Então, Paulo fala aqui desses dons, o dom de profecia, ministério, eh, ensino, exortação, contribuição, né? O dom de, de presidir, que seria liderar, né? E o dom de exercer misericórdia, ok, queridos? Muito bem, seguindo aqui, na sequência, o apóstolo Paulo fala de algumas virtudes, né? Algumas virtudes que nos são recomendadas, esse, esse texto aqui, que eu vou ler agora, de Romanos doze, do versículo nove até o final do capítulo, é um texto muito lindo, muito maravilhoso, eh, com muitas aplicações práticas pro nosso dia a dia, não é que nós realmente precisaríamos ler e reler e buscar mesmo colocar em prática, porque, eh, esse texto, ele é, ele é magnífico, né? Ele é magistral, pena que, infelizmente, muitas vezes, nós não o praticamos, né? Mas ele diz aqui, por exemplo, olha, versículo nove, Paulo diz, o amor seja sem hipocrisia, né? Sem fingimento, que o amor seja verdadeiro, não seja um amor hipócrita, fingido. Ele continua dizendo, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Versículo dez, Paulo diz, amai-vos cordialmente uns aos outros então, Paulo fala aqui sobre nós nos amarmos, né? Cordialmente uns aos outros, nós honrarmos uns aos outros, imagina, gente, se nós vivêssemos assim, né? Se, não só na, na igreja, mas se na, na sociedade, na família, nós pudéssemos viver assim, como as coisas seriam muito diferentes, né? No versículo onze, Paulo fala, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao senhor. Olha que versículo lindo, né? No zelo, não sejais remissos, não sejais relaxados, né? Eh, quantas vezes nós temos feito a obra do senhor sem zelo, né? Sem, eh, sem excelência, quantas vezes temos sido remissos, desplicentes, negligentes na realização da obra de Deus? Então, Paulo tá dizendo aqui, no zelo, não sejais remissos, sejam zelosos, né? Façam as coisas com excelência, né? Tô aqui parafraseando, ele diz, sede fervorosos de espírito, servindo ao senhor, né? Devemos ser pessoas fervorosas na presença de Deus, fervorosos de espírito, né? Servir ao senhor com fervor, servir ao senhor com zelo, né? Essa é a a recomendação do apóstolo Paulo aqui, ele também diz aqui no versículo doze, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Olha que, que tripé fantástico aqui, né? Eh, se regozijar, se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação, todos nós passamos por tribulação, né? Mas temos que aprender a ser pacientes nas tribulações e na oração perseverantes, né? Ele nos nos orienta aqui a a a a não esmurecermos na oração, mas a perseverarmos, sermos perseverantes na oração, glória a Deus. Aula trinta e dois, áudio dois, continuando aqui ainda nessas, nessas instruções, nessas recomendações do apóstolo Paulo aqui no capítulo doze, ele também diz o seguinte aqui, olha, versículo treze agora, Romanos doze, versículo treze, ele diz, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, olha gente, que princípio, né? Fantástico, difícil de praticar, mas é o segredo aqui da de nós termos a benção do senhor, né? Abençoar os que vos perseguem, você tá sendo perseguido por alguém? Então a palavra de Deus diz que é pra você abençoar essa pessoa, é pra você abençoar e não amaldiçoar essa pessoa, né? Aí o versículo quinze diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Esse versículo também é muito conhecido e alguns comentaristas até dizem, né? Que é muito mais fácil nós chorarmos com os que choram do que nós nos alegrarmos com os que se alegram, né? Porque quando a pessoa tá chorando é porque ela tá passando por alguma dor, por alguma dificuldade, por alguma perda, né? E aí a gente até se comove, a gente chora com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram, isso é uma dificuldade, porque se a pessoa tá se alegrando é porque ela obteve alguma conquista, não é? É porque ela chegou a algum patamar e está se alegrando e aí às vezes é difícil porque o ser humano é muito invejoso, né? Muito ciumento, muitas vezes, então tem dificuldade de se alegrar com os que se alegram, né? Mas aquele que realmente é nascido de novo, que tem, né? Que tem o Espírito Santo dentro de si, que sabe ter com a graça de Deus um equilíbrio emocional, ele é capaz também de não só chorar com os que choram, mas também de se alegrar com aqueles que estão se alegrando, né? Com aqueles que estão se destacando, com aqueles que estão eh conquistando, enfim, que estão avançando, que estão crescendo de alguma maneira. E aí depois Paulo vai falar aqui no versículo dezesseis, ele diz, né? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábio aos vossos próprios olhos. então aqui Paulo ele ele né? Ele exalta a humildade, né? E e nos repreende, nos nos orienta a não sermos orgulhosos, né gente? É isso aqui é a Bíblia eh nos ensina, né? Eh tome muito cuidado com orgulho, meu querido eh aluno, né? Eu também preciso tomar esse cuidado, todos nós eh porque o orgulho ele precede a ruína, né? Deus abate os orgulhosos, soberbos, mas Deus dá graça aos humildes, essa é a mensagem da Bíblia. E aqui ele também diz, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, né? Então é muito interessante, né? São muitos, muito interessantes essas orientações do apóstolo Paulo. E aí depois ele vai dar algumas orientações aqui também muito tremendas, né? E desafiadoras, versículo dezessete, ele fala, olha, não torneis a ninguém mal por mal, né? Se alguém fez o mal pra você, não, não faça o mal pra essa pessoa, não, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, né? Ou seja, até pra aqueles que te fizeram mal, você deve se esforçar pra fazer o bem, não é? perante essas pessoas. Versículo dezoito, se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Olha aqui, que desafiador, né? Ele tá falando aqui, ó, é como se Paulo estivesse fazendo, falando, façam todo o possível pra ter paz com todos os homens, né? Ele diz aqui, se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens, ou seja, faça o que estiver ao seu alcance pra você ter paz com todas as pessoas, porque a paz é uma, é um bem, né, irmãos? É um bem muito grande, muito maravilhoso, que é impagável, né? Uma pessoa ter paz, ter paz com todas as pessoas, ou pelo menos se esforçar ao máximo, fazer todo o possível pra pra que consiga ter paz com todos. E Paulo vai além, né? Ele diz aqui, é, ele diz também, e não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. E aqui, Paulo tá dizendo pra gente dar lugar à ira, mas não é dar lugar à nossa ira, não é a sua ira que cê tem que dar lugar, é dar lugar à ira de Deus, porque está escrito, continua ele aqui. E aí Paulo faz aqui uma, uma citação, né? Ele faz aqui uma citação do Antigo Testamento, né? Ele, ele vai citar aqui, é, Deuteronômio 32, 35. Então, ele diz aqui, né? Olha, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, subentendido aqui a ira de Deus, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, meus queridos, nós não devemos nos vingar a nós mesmos, nós devemos, é, entregar tudo a Deus, porque Deus é o justo juiz, né? Às vezes a gente tá vivendo uma situação que, se a gente pudesse fazer justiça com as nossas próprias mãos, nós iríamos estragar tudo, porque nós não sabemos, não é, o, a quantidade exata de justiça que deve ser feita, nós não temos noção, nós não, nós não conhecemos o coração, eh, das pessoas, nós não, não conhecemos, eh, os motivos, as motivações, né? Que levam as pessoas a fazerem o que fazem, mas Deus não, Deus é perfeito no seu julgamento, porque ele, ele consegue ver todas as coisas de todos os ângulos, na profundidade, no coração, do coração de todas as pessoas, então nós temos que deixar, né, eh, essas questões com Deus, não nos cabe nos vingarmos a nós mesmos, nós não, nós não somos sábios, nós nem somos sábios e nem justos o suficiente pra nos vingarmos a nós mesmos, então nós temos que deixar isso com Deus, mesmo que você tenha sido prejudicado, você tenha sido perseguido, né? Eh, só tome cuidado pra não, né? Não pensar que só tome cuidado pra não, não se vitimizar, né? Pra não, não assumir aquele espírito de auto-comiseração, de auto-piedade, de coitadismo, achando que todo mundo tá contra você e só você tá certo, tá todo mundo errado, né? Tome cuidado com esse sentimento. Agora, pode ser que você esteja sendo, sim, vítima de perseguição, nesse caso, você só deve orar pelo, pela pessoa que, que está agindo desta forma contra você e entregar na mão de Deus, deixar que Deus aja, Deus vai agir no momento certo, da maneira certa, se Deus entender que ele deve agir, né? Pra tratar com a pessoa que está te causando algum tipo de problema, né? Mas devemos entregar isso ao Senhor, né? E pelo contrário, o apóstolo Paulo diz aqui, olha, versículo 20, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, né? Então, o apóstolo Paulo chega a esse ponto aqui, olha como a mensagem cristã é radical, né, gente? Olha como a mensagem cristã poderia mudar a história da humanidade se as pessoas colocassem em prática esses princípios aqui, né? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, ao invés de se vingar, né? E ele termina o capítulo 12, Paulo termina o capítulo 12, dizendo não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, né? Então, não permita que o mal vença você, não permita que o mal encontre lugar, encontre espaço na sua vida, mas não desista, né? Deste ideal de vencer o mal com o bem, né? Não vencer o mal fazendo o mal, mas vencer o mal fazendo o bem, né? Esse é o grande desafio, essa é a grande mensagem, né, da palavra de Deus aqui, né? Uma das grandes mensagens. Muito bem, vamos para o capítulo 13. No capítulo 13, o apóstolo Paulo vai falar sobre o fato de que o cristão, ele deve ser obediente às autoridades, olha aqui, a Bíblia ensina sobre isso também, né? Então, como eu falei para vocês, esses capítulos finais falam sobre a questão da conduta, né? Então, veja quantas questões de conduta a gente já está abordando aqui. E no capítulo 13, ele inicia o capítulo falando sobre o fato de que o cristão deve ser uma pessoa submissa às autoridades estabelecidas, né? Então, eu vou ler aqui, olha, versículo 1, diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Por quê? Ele diz isso. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, né? Então, por que que a gente deve ser submisso às autoridades? Porque as autoridades, elas procedem de Deus e elas foram por Deus instituídas. Versículo 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, quando uma pessoa está se propondo a autoridade, está sendo insubmisso, está resistindo à autoridade, essa pessoa está resistindo ao próprio Deus, à ordenação do próprio Deus, porque as autoridades que existem foram instituídas pelo próprio Deus, né? Então, os que resistem, diz aqui o texto, trarão sobre si mesmos condenação. Versículo 3, porque os magistrados, né? No caso, as autoridades, os magistrados não são para temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal, né? Então, quem faz o bem não precisa temer as autoridades. Quem tem que temer a autoridade é quem faz o mal. Versículo 3, ele continua, queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, né? Se você não quer temer a autoridade, basta você fazer o bem que você vai ter o louvor da autoridade, né? Versículo 4, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Então, veja que Paulo chega a dizer aqui que as autoridades instituídas são ministros de Deus, né? Para o nosso próprio bem. Agora, ele continua, entretanto, se fizeres o mal, teme. Por quê? Não é sem motivo que ela traz a espada, né? Então, se você fizer o mal, então, aí você tem motivo de temer, porque aí não é sem motivo que você vai receber a punição, né? Merecida pelo erro que você cometeu, né? Muito bem. Versículo 5, Paulo diz aqui ainda, não, versículo 4, finalzinho, ele diz, pois, né? A autoridade é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Versículo 5, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então, ele diz aqui que a gente tem que estar sujeito à autoridade por algumas razões. primeiro, porque são ministros de Deus, são instituídos por Deus. Segundo, porque se você não for submisso à autoridade, você pode sofrer punição. E terceiro, também por dever de consciência, né? É o que Paulo fala aqui também no versículo 5. E aí no versículo 6, Paulo diz assim, por esse motivo também, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Então, o apóstolo Paulo aqui defende, né? Que o cristão, ele deve pagar, inclusive, os seus impostos, né? deve pagar os tributos que eles são, que eles devem, né? Enfim, os impostos, os tributos devidos, os cristãos devem recolher, devem pagar. É isso que o texto está dizendo aqui, né? Porque as autoridades são ministros de Deus, né? E ele diz aqui, então, pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, pagar tributo, né? A quem imposto, imposto. E depois ele diz, a quem respeito, respeito. E a quem honra, honra, né? Claro que aqui a gente tem uma ampliação, né? A autoridade deve receber o nosso respeito, né? Mas não só a autoridade, né? Nós podemos aqui ampliar, né? As pessoas que merecem o nosso respeito, nós devemos respeitá-las, né? As pessoas que que merecem honra, nós devemos também honrá-las, porque a quem honra, honra, conforme diz aqui o apóstolo Paulo. Aula trinta e dois, áudio três. Muito bem, aqui no capítulo treze ainda, queridos, o apóstolo Paulo diz o seguinte, versículo oito, ele diz assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Então, veja, ele orienta aqui, né? Que nós não fiquemos devendo nada a ninguém, não é? É importante que o cristão tenha uma vida, né? Em ordem nessa questão, inclusive, financeira, é não ficar devendo nada a ninguém financeiramente em nenhuma área, não é? A única coisa que nós podemos ou devemos dever, né? Desculpa aqui a redundância, a única coisa que nós temos que dever às pessoas é o amor, né? Paulo diz aqui, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma exceto o amor, né? A não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. A nossa única dívida para com as pessoas deve ser o amor, pois ele continua dizendo aqui, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Ele diz que quem ama o próximo cumpre a lei, né? Pois isto, diz versículo nove, ele continua, pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui Paulo tá dizendo, né? Que esse mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é, esse mandamento ele resume todos os outros mandamentos, porque quem ama o próximo como ama a si mesmo, né? Quem não quer para o próximo o que não quer para si mesmo, não vai adulterar, não vai matar, não vai furtar, não vai cobiçar, enfim, vai cumprir, né? A lei. Então ele diz aqui, quem ama o próximo tem cumprido a lei, por quê? Porque todos os mandamentos da lei se resumem nesse mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, como você ama a você mesmo, né? E o versículo 10 diz, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, né? Então ele tá dizendo aqui, né? Que se pudesse resumir a lei em uma palavra, essa palavra seria o amor. Muito bem, seguindo aqui, ainda no capítulo 13, Paulo também, ele faz uma exortação aqui, argumentando que, né? A vinda do senhor, o dia, está próximo. Ele diz aqui no versículo 11, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz, né? Então, Paulo tá dizendo aqui pra nós nos despertarmos do sono, queridos, né? Porque o dia já está raiando, né? Ou seja, os fins dos tempos estão chegando, né? A gente tá percebendo isso até pelas coisas que têm acontecido no nosso mundo. Então, ele tá falando aqui que a noite já vai alta, o dia já vem chegando, portanto, é hora de nós nos despertarmos do sono. Infelizmente, muitos crentes, muitos cristãos estão dormindo, estão sonolentos, né? Eu costumo brincar e dizer que estão até babando de tanto sono, né? De tanta indolência espiritual. Mas Paulo tá dizendo aqui que é hora de nós nos despertarmos, irmãos, né? É hora de deixarmos as obras das trevas e de nos revistirmos das armas da luz. Verso 13, ele diz, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do senhor Jesus Cristo e nada de esponhais para a carne no tocante as suas concupiscências, né? Então, ele diz aqui que nós temos que nos revestir do senhor Jesus Cristo, né? E andar dignamente, né? Não, não nessas coisas carnais que ele cita aqui e ele até diz e nada de esponhais para a carne, né? Ou seja, não dê em lugar a carne, né? Não, não dê em lugar a carne no que diz respeito aos seus desejos desenfreado. Então, Paulo faz essa exortação aqui também. Veja como as exortações aqui, né? Que o apóstolo Paulo faz aqui no final da carta aos romanos são eh exortações, né? Do pra pra vida cotidiana do cristão, são são orientações bem práticas de conduta pra vida eh cotidiana do do crente do cristão. Muito bem, gente, aqui no capítulo quatorze eh e até entrando no capítulo quinze eh esse texto aqui eh eu até vou ler aqui um comentário aqui da bíblia de estudo de Almeida que eh diz aqui a nota de rodapé, diz assim, neste capítulo, né? No caso, no capítulo quatorze, são tratados problemas que surgiram ou que surgiam entre os vários grupos da comunidade cristã, causados, né? Esses problemas eram causados pela diversidade de origem das pessoas e diversidade de cultura das pessoas e esses problemas, eles tinham relação com a legitimidade de comer certos alimentos ou não comer, né? E com a observância de certos dias de especial religioso pra uns e que pra outros já não tinha eh essa importância. Então, eh diz aqui, olha, eu vou ler aqui o o início do capítulo 14, né? Então, Paulo diz assim aqui pra gente, ele diz assim, acolhei ao que é débil na fé. Então, ele já diz aqui que existem algumas pessoas que são débeis na fé, né? Que são que são fracas na fé, né? Existem e assim como existem os débeis na fé, os os mais fracos na fé, existem os mais fortes, existem os os mais maduros, né? Então, é como se ele tivesse dizendo a esses maduros aqui na fé, ele vai dizer, acolhei ao que é débil, ao que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. E aí ele vai dizer aqui, olha, um crê que de tudo pode comer, mas o débil, né? O fraco come só legumes, come legumes. Quem come, ele diz aqui, quem come, não despreze o que não come e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o senhor é poderoso para o suster, né? Então, eu estou aqui também com a com a nota de rodapé da Bíblia de estudo pentecostal, que diz o seguinte, olha, comentando aqui esse texto, ele diz assim, certos crentes de Roma, né? Paulo escreveu, estava escrevendo aqui os romanos, então, certos crentes de Roma estavam divididos entre si no tocante a uma questão importante. alguns estavam resolvidos a comer somente legumes, ao passo que outros comiam, além de legumes, todos os demais alimentos, inclusive carne. Paulo declara que o ato de comer em si não é problema moral, mas a nossa atitude pessoal sobre o que se come pode levar ao injusto julgamento de uns para com os outros, né? Então, veja, eu vou repetir essa última frase aqui que ele fala, Paulo declara que o ato de comer em si não é problema moral, mas a nossa atitude pessoal sobre o que se come pode levar ao injusto julgamento de uns para com os outros. E é isso que Paulo queria evitar aqui, que as pessoas ficassem julgando umas às outras, né? Pelas suas práticas. Então, aqui no versículo 10, Paulo vai dizer assim, olha, no capítulo 14, tu porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, Paulo aqui, né, esse versículo 10 do capítulo 14 é muito importante porque ele diz aqui que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Haverá um dia em que todos nós, inclusive nós cristãos, nós compareceremos perante o tribunal de Deus, né? É certo que o que será determinado nesse momento não será se seremos salvos ou não, porque a nossa salvação, aquele que creu em Jesus Cristo, aquele que nasceu de novo, ele já está salvo, ele terá a vida eterna, isso é muito claro na palavra de Deus, né? Mas, ainda assim, seremos julgados, né? Perante o senhor, compareceremos perante o tribunal de Deus, pra sermos julgados pela maneira como vivemos, como agimos, né? Pra recebermos os nossos galardões ou não, né? Então, ele, ele diz aqui no versículo 12, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E continua, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão. Então, ele tá dizendo aqui, nos orientando que nós não devemos julgar uns aos outros, né? E devemos ter o propósito de não colocar nenhum motivo de tropeço ou escândalo ao nosso irmão. Então, aqui, Paulo vai falar, né? Sobre, vamos dizer assim, a lei do amor, né? Ele vai, ele vai nos orientar na seguinte direção, se você faz alguma coisa que você não se sente culpado ou não vê nenhum problema em fazer o que você faz, mas que isso escandaliza a um irmão seu, então o apóstolo Paulo nos orienta aqui, né? A deixarmos de praticar isso, né? Por uma questão de amor, né? Por uma questão de amor. Se eu sei que eu faço algo que escandaliza o meu irmão, por uma questão de amor, eu vou deixar de fazer isso pra não escandalizá-lo mais, pra não fazê-lo tropeçar, né? Então, Paulo vai dizer aqui, por exemplo, no versículo quinze, ele diz assim, se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu, né? Então, ele tá falando aqui, se você sabe que você comer alguma coisa, que pra você não tem problema nenhum comer aquilo, mas que, é, ao comer aquilo você está escandalizando um irmão na fé, então, em nome do amor, você vai, não é, abrir mão de comer aquilo que você gosta, pra não escandalizar o seu irmão, pra não fazer tropeçar o seu irmão, né? Versículo dezenove, Paulo diz, assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. E ele diz no versículo vinte e um, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então, vou repetir esse verso vinte e um, né? Ele fala aqui, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com a qual teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então, veja, essa é a lei do amor, não é? Mesmo que você não veja nenhum problema em fazer determinada coisa, se ao fazer esta determinada coisa, você sabe que está escandalizando um irmão que é fraco na fé, então, né? Em nome do amor, você vai deixar de fazer aquilo que você mesmo não considera ser um pecado, mas você vai deixar de fazer, né? Pra que o seu irmão não tropece, pra que o seu irmão que é fraco na fé não se sinta escandalizado, né? Então, aqui, é, esse texto aqui, é, ele trata de problemas, de problemas de religiosidade, de legalismo, né? Como comer carne, beber vinho, ou considerar alguns dias especiais. Então, a gente tinha essas questões aqui, né? Uns consideravam certos dias especiais, outros não consideravam. Então, eu tô com um comentário aqui, em que o autor diz o seguinte, sua liberdade deve ser usufruída dentro dos limites do amor. Então, nós temos liberdade, nós fomos chamados à liberdade em Cristo Jesus. No entanto, tal liberdade deve ser desfrutada, né? Dentro dos limites do amor. O limite da nossa liberdade é o amor. A nossa liberdade deve ser desfrutada dentro dos limites do amor. O cristão que insiste em exercitar sua liberdade à custa de alguém, não está agindo em amor. Aula 32, áudio 4. Muito bem, queridos, vamos lá. Então, aqui no capítulo 15, agora, eu gostaria de destacar alguns versículos aqui do capítulo 15. O primeiro deles é o versículo 4 do capítulo 15, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Esse versículo é muito interessante, porque aqui o apóstolo Paulo está dizendo que tudo o que foi escrito no passado, né? Ou seja, ele está fazendo uma referência às escrituras sagradas, às escrituras do Antigo Testamento. Então, ele está dizendo que tudo quanto lá no passado foi escrito, foi escrito com um propósito, foi escrito para o nosso ensino, para que nós pudéssemos ser ensinados pelas escrituras, né? E ele diz aqui, a fim de que, pela paciência e pela consolação das escrituras, tenhamos esperança. Então, meus queridos, nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que ler, inclusive, o Velho Testamento, né? Claro que o Velho Testamento sempre deve ser interpretado à luz do Novo Testamento, mas existem muitas coisas escritas, né? No Antigo Testamento que são extremamente relevantes, são aplicáveis aos nossos dias, né? Várias lições, vários aprendizados através das vidas dos personagens, podemos aprender com seus acertos, podemos aprender com seus erros, né? Com seus acertos, nós aprendemos o que devemos imitar, com seus erros, nós aprendemos o que nós não devemos fazer, não é? Temos os profetas, mensagens fantásticas, magníficas, muitas delas que se aplicam muito ao nosso, ao nosso dia a dia, que ensinam sobre a verdadeira espiritualidade, então, é isso que o apóstolo Paulo tá dizendo aqui, que tudo quanto foi escrito lá no passado, foi escrito para o nosso ensino, então, vamos aproveitar, não é? Muito bem, eu quero destacar também aqui no capítulo 15, os versículos 19 a 21, onde Paulo diz o seguinte, né? Que desde Jerusalém e circunvizianças até ao ilírico, que é uma outra região, tenho divulgado o evangelho de Cristo, então, ele tá dizendo aqui, que que desde Jerusalém, né? E circunvizianças até essa outra região chamada de ilírico, ele, Paulo, diz aqui, tenho divulgado o evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo, por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Então, eu gosto muito desse texto, porque Paulo diz aqui que ele se esforçava para pregar o evangelho, não onde Cristo já havia sido anunciado, mas onde Cristo ainda não havia sido anunciado, né? Então, é muito interessante isso, irmãos, porque mesmo as nossas igrejas hoje, nós devemos nos esforçar para pregar o evangelho, onde Cristo não tem sido anunciado, e não onde ele já tem sido anunciado, né? Nós temos visto muitas igrejas fazendo esforços imensos, investindo recursos muito altos, para abrir igrejas onde já existem dezenas, centenas de igrejas, né? onde não não precisa mais de uma igreja, né? Quando nós deveríamos estar reunindo esforços para levar o evangelho onde Cristo ainda não foi anunciado, é o que Paulo diz que ele fazia, né? Então, devemos investir recursos para pregar o evangelho, para abrir igrejas naquelas cidades menos evangelizadas do nosso país, né? Ou até mesmo, inclusive, naqueles países onde o evangelho tem pouco, né? Ou quase nenhum, nenhuma representatividade, né? Existem países, né? Então, eu me lembro aqui de uma estatística, por exemplo, no México, por exemplo, né? Na cidade do México, existem bairros grandes, populosos, onde você não tem nenhuma igreja, ou às vezes, eventualmente, apenas uma igreja, né? Então, veja aqui, por exemplo, na cidade onde eu moro, em São Paulo, as igrejas quase que disputam espaço umas com as outras, eu já vi igrejas, né? Que estão uma do lado da outra, só o que lhe separa uma parede, né? Basicamente, só uma parede lhe separando. Então, assim, é muito investimento de recursos para lugares onde o evangelho já está sendo pregado, né? Abundantemente, nós precisamos concentrar esforços e recursos, né? E recursos tanto financeiros quanto humanos, em lugares onde Cristo ainda não foi anunciado, né? Ou onde existe pouco anúncio do evangelho, e o apóstolo Paulo disse que assim ele procedia. Muito bem, gente, aqui ainda no capítulo 15, o apóstolo Paulo fala, né? Dos planos dele, dos planos pessoais dele, inclusive de visitar, né? Os romanos, né? Ele fala sobre os planos dele, de visitar os romanos, ele pede as orações, né? Ele pede que os irmãos ali de Roma orem por ele, não é? E aí no capítulo 16, que é o último capítulo de Romanos, nós temos aqui, eh, várias saudações pessoais, tá? Então, o capítulo 16, ele é um capítulo que contém diversos nomes, né? Porque Paulo, ele, ele pede pra que, eh, os irmãos ali de Roma estejam saudando a várias pessoas, então é muito interessante esse capítulo, porque você percebe que Paulo não tinha estado ainda ali na igreja de Roma, mas ele conhecia diversas pessoas, muitas pessoas mesmo, que estavam lá na igreja de Roma, né? Pessoas que ele havia conhecido em outras cidades, em outras localidades, e que haviam se mudado pra Roma, porque Roma era a capital do império, essas pessoas tinham se mudado pra lá, então Paulo conhecia essas pessoas mesmo sem ter ainda visitado a igreja ali de Roma, ok? Então aqui no capítulo 16, ele vai citar vários desses nomes, né? E eu quero destacar ainda o versículo 17 do capítulo 16, quando Paulo ainda dá a seguinte orientação, ele diz assim, rogo-vos irmãos que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Então Paulo tá dizendo aqui, né? Que aqueles que provocavam divisões e escândalos, não só os cristãos deveriam se afastar deles, né? Deveriam notá-los bem e se afastar deles, e diz que esses que provocam divisões e escândalos, não servem a Cristo, mas sim ao seu próprio ventre, né? E essas pessoas com palavras suaves e lisonjas enganam o coração das pessoas, das pessoas desinformadas. Então, meus queridos, muito cuidado, né? Você que tá ouvindo aqui, essa aula, muito cuidado pra não entrar em divisões, em escândalos, né? Nós estamos num tempo também que as igrejas se dividem por qualquer motivo, né? Por qualquer coisa, nós estamos vendo igrejas e mais igrejas sendo abertas, porque não concordou com isso, porque não concordou com aquilo, falta maturidade, falta submissão, né? Falta bom testemunho, e aí vão se multiplicando igrejas com nomes diversos, né? Por motivos tão banais. Então, o apóstolo Paulo tá dizendo aqui que a gente tem que ficar de olho com, em relação a esses que provocam divisões, né? E eu aqui aproveito pra, né? Pra exortar, né? Você, cuidado pra você não fazer parte de divisões, de escândalos, mas que você possa ser um ajudante aí do seu líder, do seu pastor, que você possa ser um aliado, né? Uma pessoa que está pra edificar e não para destruir, ok, meus queridos? E aí o apóstolo Paulo diz aqui, versículo 20, e o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. E aí ele, temos aqui mais alguns versículos, mas basicamente, queridos, essa é a mensagem do livro de Romanos. Espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado. Eu quero fazer umas considerações finais aqui nesses últimos cinco minutinhos dessa aula. Quero dizer que pra quem tá fazendo esse curso em tempo real, né? Ou seja, pra quem tá ouvindo essa aula 32, agora no final do mês de junho de 2018, porque outras pessoas ouvirão essa aula em outras épocas, né? Mas pra quem tá fazendo esse curso em tempo real, então essa é a nossa última aula do primeiro semestre de 2018, ok? Nós vamos ter agora um período de férias no finalzinho de junho, no mês de julho, né? E voltamos, então, com as aulas no mês de agosto, ok? Então nós chegamos na metade do nosso curso de panorama do Novo Testamento, né? Chegamos a nossa trigésima segunda aula. Teremos com a permissão de Deus mais 32 aulas no segundo semestre, vamos terminar o nosso curso com a permissão de Deus no mês de novembro de 2018, tá? E quem terminar esse curso, quem ouvir todas as 64 aulas, independente da época, do ano que você ouvir, entre em contato comigo que você tem direito a receber um certificado de conclusão deste curso, ok? Mas eu gostaria, meus amados, de também, não é, aqui, colocar pra vocês a seguinte questão, como eu tenho falado sempre, esse é um curso gratuito e você é testemunha que, de fato, o curso é gratuito. Mas, quero aqui, modo de dizer, apelar à sua consciência. Se você tem sido abençoado através desse curso, através dessas aulas, gostaria de pedir pra você pensar com muito carinho, com muito amor, de adquirir os dois livros que Deus me permitiu escrever, o livro Abraão, uma jornada de fé e o livro Daniel Vitória no Cativeiro, ok, meus queridos? Pense em abençoar o nosso ministério, se você tem sido abençoado pelo nosso ministério, eu gostaria que você considerasse em abençoar também o nosso ministério, adquirindo esses dois livros, né? E eu, é como eu sempre digo, eu não estou pedindo uma oferta, eu estou aqui te desafiando a comprar dois livros, né? Então, você vai me enviar, vai me fazer um depósito e eu vou te enviar pelo correio dois livros, né? Então, o dinheiro que você vai me mandar ainda tem o custo do livro, tem o custo do correio, né? E, obviamente, tem uma parte de lucro meu, obviamente, mas ainda tem o custo, né? E outra coisa, você vai me enviar esse recurso, mas você está comprando dois livros. Então, quando esses livros chegarem até você, você ainda terá a oportunidade de ler esses livros e de ser abençoado com a mensagem desses livros, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito dos livros e vai ser muito abençoado, porque graças a Deus, Deus nos ajudou a escrever dois bons livros, ok? Então, pense nisso com carinho, né? Pense, se programe, fale comigo aí pelas redes sociais, né? E nós vamos, então, enviar os livros para você mediante o depósito do valor dos livros, ok? E também quero te incentivar a fazer propaganda desse curso, tá? As pessoas podem começar a fazer os cursos em qualquer momento, não precisa ser necessariamente na época que eu começo o curso. Então, divulgue esse curso para outras pessoas e também peço que vocês me sigam aí nas redes sociais, tá bom? Então, não deixe de se inscrever lá no meu canal no YouTube, tá? Não deixe também de me seguir lá no Instagram, tá bom? Ronaldo Guedes Bezerra, né? O meu Bezerra é com S. Também peço que você curta a minha página lá no Facebook, Ronaldo Guedes Bezerra, se quiser me mandar uma solicitação de amizade também no Facebook, pode fazê-lo e também não deixe de visitar o blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra com diversos esboços de sermões e estudos bíblicos e também visitar o meu site www.ronaldoguedesbezerra.com.br E aí